O programa Observadores desse final de semana está muito importante, você não pode perder. A gente vai conversar aqui sobre a síndrome de Irlen, um termo pouco conhecido da gente e também o que significa essa síndrome. E para isso, nós vamos conversar com uma das grandes especialistas no Brasil no assunto e ela mora aqui em Marabá, é a psicóloga Vera Moraes. Além da Vera, também vai conversar aqui conosco a doutora Marli Franchetti, que é advogada, mas recentemente descobriu que também tem um grau dessa síndrome. O programa Observadores, você já está acostumado, a partir das 9 horas da manhã, aqui na telinha da TV Correia SBT. Nós contamos com a sua audiência, até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável. É a nossa marca.